Olá pessoal, eu recebi o croton amarelo golden de 30 reais, tá? Um croton novo, primeira vez que a gente traz na loja Aí tem os crótons nossos, parafuso vermelho, parafuso amarelo de 12 Tem aquele maiorzinho, que é o crotonzinho da folha fina de 15 Aí eu recebi as tuias, ó Tenho esse lote de tuia de 25 Tenho esse lote aqui de tuia de 50 E tenho essas tuias maiores aqui, ó De 70 reais Tenho o buchinho de 60 Bolinha aqui maior que é uma bolinha de futebol Aproximadamente é uma bola de basquete Tenho o buchinho cone de 160 Os pinheiros, né? Aí eu tenho o pinheiro araucário de natal, 160 Tem o caçoarina, que chamam também de pinheiro De 7 reais, tá com 1 metro de altura Aí tem o caizuca de 200 Tuiavela Que é essa aqui, ó Piramidalas Tá com 1 metro e 80 de altura 160 160 E aí E aí E aí